O Ministério da Defesa, juntamente com as Forças Armadas, recebeu as propostas que irão concorrer ao edital da Agricultura Familiar do Plano Safra 2016-2017. Servidores da Administração Central da Defesa e de outras unidades militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, em Brasília, vão consumir alimentos fornecidos pelo produtor que vencer a disputa. No dia 14 de novembro, será divulgado o resultado e o presidente da Comissão de Listação, Tenente-Coronel Paulo Brito, explica quais serão os próximos passos. Hoje é a fase de habilitação de documentação. Depois dessa habilitação, nós vamos analisar as propostas. Como são muitas empresas, o resultado será dado no dia 14 às 15 horas. A chamada pública é muito importante. É um valor de grande porte, 16 milhões de reais. Então, é uma grande importância para as três forças, tanto para o Ministério, quanto para o Exército, para a Marinha e para a Náutica. O Ministério da Defesa, o Gênero dos Alimentares, é para atender os três refeitórios. Tem um no subsolo, um no segundo andar e o refeitório lá do sexto andar, que atende os ministros e seus convidados e as comitivas estrangeiras que vêm em visita aqui ao Ministério da Defesa. Dia 14 de novembro será divulgado o resultado da análise de habilitação e das propostas de preço aqui nessa sala. Vai ter uma sessão pública que vai estar registrada em ata e os participantes que não vierem serão enviados a ata via e-mail. A Defesa instrumentalizou para permitir esse acesso à agricultura familiar. As cooperativas e também as pessoas físicas que estão nesse processo da agricultura familiar, eles têm condições de atender na qualidade, na velocidade, na competência necessária para abastecer o mercado do lado de cá. Obrigada.